Olá, sou eu, o corretor Marcos Lacerda, aqui na cidade de Manaus, hoje estamos aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, no condomínio residencial Vida, tá? Estamos no 18º andar com um apartamento de dois quartos, tá? Estamos aqui na área da varanda, aqui você vê a vista da varanda, tá? Olha que vista maravilhosa, tá? Aqui dessa varanda, desse apartamento, no 18º andar, disponível para venda. Olha lá o fundo, você vê a ponte Rio Negro, vê toda essa parte ali da área do centro, do bairro do centro, Ponta Negra, tá? Você está aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo também ao Vieira Alves, ao Adrianópolis, tá? Este apartamento, ele é com 70 metros quadrados, duas vagas de garagem, sendo as vagas soltas, tá? Uma do lado da outra, tá? Agora vamos estar conhecendo o apartamento aqui, tá? Aqui estamos na sala de estar e jantar, né? Piso no acabamento, porcelanato, né? Apartamento climatizado, né? Algumas mobílias também, né? Aqui a parte da área da TV, né? Aqui você vai ter a parte onde vai ficar a mesa de jantar, né? E pegando lá a entrada social, tá? Entrada social, aí você vem aqui, aqui o balcão, cozinha americana, né? Aberta, tá? E você vai ter todo o espaço da cozinha, né? Sugar, espaço aqui dos armários projetados aqui do armário, balcão em granito, armário suspenso, tá? E a parte da área de lavanderia, acesso à área técnica, tá? Uma janela A, aquecedor a gás, tá? Um ponto muito importante, né? Você que quer economizar, tá? Aqui o interfone e aqui você vai ter o primeiro dormitório, tá? Primeiro dormitório, né? Com a janela aqui, com a vista, veja só a vista aqui da janela desse primeiro dormitório ali pra área da ponta negra, né? Estou pegando mais um pouco aqui da área da cama, tá? E daqui desse outro lado você pode estar fazendo projetados fixos, tá? Apenas com armário, mas se você quiser, né? Colocar projetados fixos, aqui você tem a parte do lavabo, né? Aí com a pia, boxe, né? Um amplo banheiro, né? Aqui deste apartamento. E aqui você vai ter a suíte do casal, né? Também o mesmo padrão. Aqui tá com armários, mas você pode estar fazendo aí seus projetados fixos, né? E você pode também ver ali a imagem dessa varanda. Essa suíte tem uma pequena varanda com a mesma visão ali da área da ponta negra, da ponte Rio Negro, né? E aqui você vai ter o banheiro da suíte do casal, né? Banheiro aí com boxe blindex, né? Aqui o chuveiro, tá? Apartamento com 70 metros aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Aqui, passando mais um pouco aqui pelos cômodos que mostramos, o banheiro, né? Aqui o ciclo primeiro dormitório. Aqui mais à frente você vai ter a parte da cozinha. Cozinha. Cozinha americana toda aberta. Ali é a área da lavanderia. Secador a gás. Aquecedor a gás, aliás. Aqui você vai ter a parte da sala de estar e jantar. Indo ali à entrada social. E vindo para cá, para a varanda, sala de TV. Então, estamos aqui com esta opção de apartamento para venda aqui no condomínio residencial Vida. Apartamento com 70 metros quadrados. Duas vagas de garagem cobertas. Vagas soltas, uma do lado da outra. Imóvel, aceita financiamento bancário ou pagamento à vista, né? Então, olha aqui. Vamos encerrar o vídeo com esta bela vista aqui da varanda. Desse apartamento no 18º andar. Disponível para venda, tá? Em seguida, vamos ter vídeos aéreos e da área de lazer. Eu sou o corretor Marcos Lacerda, aqui na cidade de Manaus. Siga o nosso canal aqui no YouTube com o corretor Marcos Lacerda. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho But one day I'll be yours I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never show you There are the things I want to know Secrets die in your heart to sleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show you There are the things I want to know Secrets die in your heart to sleep But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go Here we go